Aqui tem misto quente, tem cheeseburger, tem o cheese completo, tem cheese bacon, cheese calabresa, olha, tem o cheese costela, tem dogs prensados e tem muito mais. Afinal de contas, aqui é Gordo Lanches, que tem pra você o mais saboroso lanche da cidade. São duas lojas, nós estamos agora aqui no bairro Boa Vista e tem também a outra do Costa e Silva preparando os mais saborosos, os mais incríveis lanches. Bom dia, Gordo! Bom dia, Fábio! Me fale um pouquinho do Gordo Lanches. Fábio, o Gordo Lanches é uma unidade que ela saiu pra, surgiu pra quê? Pra trazer o melhor lanche até a sua família. Quando você pensar em lanche, você pensa em Gordo Lanches. Aproximadamente quantos tipos, porque a variedade que é incrível de lanches. Ah, a gente tá passando aí hoje a casa de 30 lanches aí, estamos ingressando agora também com a linha de sopas também gourmet. E aqui tem também, Gordo, o choppinho, que é espetacular. A casa também toda organizada pra atender da melhor forma possível o cliente que vem tanto pra cá, como também pra loja do Costa e Silva. Sim, nosso lema é melhor comunidade para o nosso cliente. Gordo Lanches, são duas casas, nós estamos aqui na Albano Timite, bem pertinho do Hospital Regional. É no Comasa do bairro Boa Vista, número? 4.408. Pra essa redondeza aqui, pra esta região, quem quiser pedir o melhor lanche hoje, a partir das 18 horas, liga pra que número? 988-77-32-INTE. E tem também a loja lá do Costa e Silva. Lá o telefone? 988-54-77-38. Vem pra cá, porque aqui é Gordo Lanches e você vai saborear o mais delicioso lanche da cidade. Pega o telefone e liga. É o Gordo Lanches, é o melhor lanche. Vem pra cá!